E agora a nossa palestra de encerramento, mas depois a gente vai ter o anúncio da premiação 2020 dos cases de sucesso do Prêmio Security Leaders, não percam, principalmente se você era um concorrente, um competidor, melhor dizendo, corrigindo, o Marcel estava me contando agora que ele é um esportista, então eu tenho que falar corretamente. E aqui para nos prestigiar definitivamente, para encerrar com uma chave de ouro muito brilhante, 24 quilates, Marcel Leonardo, que vai nos ajudar hoje. O Marcel vem trazendo aí um cabedal como bacharel, mestre doutor da USP, pós-doutor pela Berkeley Law, e tem um ciclo, trabalhou no Google também, onde foi, ajudou a elaborar também o marco civil da internet, a lei geral de proteção de dados, e atuou em questões públicas dos mais variados assuntos. É especializado em proteção de dados, mas hoje vai nos ajudar não só a entender esse aspecto da segurança, mas nos trazer algumas das suas vivências ultimamente do cenário global e nacional, nesses tempos de crise. Como é que fica a segurança da informação no meio disso tudo? Marcel, muito obrigada pela sua participação e é com você. Imagina, obrigado Cida, obrigado aí aos Security Leaders pelo convite, sempre aí um prazer participar dos eventos de vocês, agora de forma virtual, separei até minha cadeira gamer aqui, né, para mostrar um pouco do aspecto nerd aí que a gente tem, né. E acho que parte então da conversa, né, é um pouco essas tendências do que a gente tem presenciado, o que a gente tem visto no cenário, e tanto brasileiro, quanto principalmente global, em relação a esses temas de segurança. Eu acho que provavelmente isso foi explorado ao longo do dia com alguns de vocês, e algo que, assim, é bem notório é o quanto que a aceleração do uso das tecnologias digitais provocadas aí por esse nosso cenário de pandemia, trouxe, acho que de uma maneira escancarada, que muita gente não esperava, não imaginava, todos esses detalhes de vulnerabilidades, todas essas preocupações com segurança da informação. Claramente aqui o público já se deparou com isso, eu na minha atuação profissional como advogado, acho que nunca tive tantos casos simultâneos de incidentes de segurança, de cenários tanto de vazamento de dados, né, aquele modelo tradicional do data breach, quanto cenários cada vez mais intensos de ransomware, né. Só esse ano eu me deparei com diversos episódios assim, e as empresas ficam sempre atônitas, né, tem muita gente que nem imaginava que isso existia, né, às vezes o board, né, imagina que tá tudo sob controle, isso não vai acontecer, e aí quando acontece é algo paralisante, né, ninguém, às vezes tem programas de contingência, é um pouco surpreendente de ver o quanto que isso é um problema em escala global, não é só um problema brasileiro, não. E acho que eu começo então essa apresentação, essa palestra, dando uma boa notícia, acho que se há algum momento para o CISOS, para o pessoal de segurança de informação, para todo mundo correr atrás de orçamento, pleitear aí, né, finalmente recursos, ou seja, e aqui eu falo de recursos não só no sentido financeiro, mas principalmente no sentido de pessoas, de ferramentas, de atualizações, em tempo, ou seja, tudo aquilo que é necessário, o momento é agora. Acho que os casos internacionais de incidentes de segurança estão aí para evidenciar isso, praticamente todo dia acontece um incidente que não necessariamente é relatado pela imprensa, esses acabam tomando uma certa dimensão, e isso intercala bem o quanto que a segurança da informação vai estar atrelada aí para o futuro, para esse cenário, né, do horizonte aí brasileiro, com os temas aí de proteção de dados pessoais. E eu sei que vocês ouviram ao longo aí do dia, diversas apresentações que tocaram nesse assunto, mas eu acho que é importante trazer isso nessa visão um pouco mais ampla, né, um aspecto um pouco mais macro, e entender o que que desse macro realmente é essencial, para aí a gente entrar no que que faz sentido, no que que realmente é um caminho aí a ser observado. Acho que mais do que nunca, o primeiro grande ponto é a interligação dessas habilidades. Acho que dentro das empresas sempre foi uma ferramenta aí muito de conforto, né, de cada área ficar no seu canto, né, então às vezes era aquela coisa, o jurídico não queria nem saber do marketing, que não estava nem aí para a existência do TI, que não estava nem aí para a existência do board, e acho que isso acaba, né, quer dizer, a maioria das empresas já vinha trazendo esses times multidisciplinares, mas não há como você gerir e pensar hoje num cenário que não seja de integração. Quando a gente olha para as exigências, por exemplo, que essas leis de proteção de dados e outras trazem para conformidade, para adequação das empresas, fica muito óbvio essa importância do papel dessa integração entre times completamente diferentes, justamente porque as soluções não são soluções únicas, não são soluções construídas só por TI, só por SI, só por jurídico, só por compliance e por aí em diante, né. O que se tem em realidade é um cenário em que todas essas opiniões, todas essas habilidades convergem, porque, vamos dizer assim, conformidade com esses temas de proteção dos dados, tanto no aspecto legislativo, legal, jurídico, quanto no aspecto regulatório, quanto no aspecto de segurança, estão diretamente atreladas a esse trabalho interdisciplinar. Então, eu separei aqui alguns pontos que acho que ajudam a gente a entender e vendo essa questão para o futuro, quer dizer, o que é esperado e o que não é. Uma boa parte do que eu trouxe aqui, acho que primeiro é desmistificar o quanto que, às vezes, ainda tem gente com uma visão muito simplista, de achar que proteção de dados, e até essa expressão não ajuda muito, né, quando você fala em proteção de dados, dá a impressão que significa só manter os dados seguros e evitar incidentes. Isso é o básico, eu diria, né, isso é o que realmente a legislação, não só brasileira, como estrangeira demanda e exige, e claro que a gente vai falar depois dos incidentes, como que a lei olha para isso e preocupações em ser remediado. Mas foi bacana ouvir o Marcos, né, falar aqui antes de mim, justamente mostrando aquela visão holística sobre segurança da informação. Porque o que vocês vão constatar? Quando a gente olha para as exigências regulatórias, seja da LGPD no Brasil, seja do GDPR na Europa e outras normas que começam a pipocar aí ao redor do mundo, vocês vão ver que não existe um manual, uma diretriz, uma orientação clara sobre o que eu faço, que tecnologias eu implemento, o que de fato precisa ser adotado. Isso é proposital. Todas essas legislações, elas adotaram ideias, vamos dizer assim, principiológicas, que buscam trazer quais são os elementos mínimos que as empresas têm que adotar para a proteção desses dados, para preservação da integridade das informações, evitar ataques, etc, etc. Mas seria até um erro, né, porque a gente sabe muito bem, todos vocês aí com múltiplos anos de carreira sabem que a tecnologia de hoje é algo que amanhã é considerado inseguro, né, desde sistemas operacionais até outras ferramentas, outros serviços e por aí vai. Então a legislação, ela não traz uma lista, um manual, faça isso, faça aquilo. O que a legislação traz, e isso é uma tendência global cada vez maior, é justamente apresentar quais são as exigências, aquilo que se espera em linhas gerais, em termos de segurança da informação e área jurídica em relação à privacidade e à proteção de dados. Então alguns desses elementos só podem ser feitos, obviamente, se a empresa tem uma noção do que de fato ela tem dentro de casa. E acho que aqui está um grande desafio, né. O primeiro grande ponto para saber como eu cumpro com as obrigações legais, como que eu sei se os meus sistemas são seguros. É obviamente entendendo o que que eu tenho dentro de casa. Não é à toa aí que as grandes atividades aí de proteção de dados começam sempre por essa ideia de um mapeamento, de um diagnóstico, vamos colocar assim, do que que as empresas têm ou deixam de ter em relação a essas informações. E aqui eu não estou entrando em um critério jurídico, eu estou querendo mostrar realmente aquilo que a lei fala. Bom, como é que você vai saber se você deve adotar mecanismos mais robustos de segurança em relação a certos dados, por exemplo, pensando aqui nos dados sensíveis, dados por exemplo de saúde, dados relativos à orientação sexual, à orientação religiosa de alguém, por aí vai, isso que é definição legal, né. Como é que eu vou saber se eu vou adotar mecanismos mais seguros se eu não tenho uma visão interna desse mapa, se eu não tenho um diagnóstico? E aí a lei não te exige uma solução específica, a lei exige que você tenha esse conhecimento. Então desde empresas que fazem isso basicamente na unha, né, entrevistam aí as múltiplas áreas de negócio e perguntam, bom, que dados vocês tratam, que dados que vocês deixam de tratar? E esses experimentos aí sempre são divertidos, né, porque tem cenários em que, às vezes, aí que você descobre coisas como Shadow IT, como a planilha que tem uma cópia não sei aonde, como o pendrive mágico que tem todas as informações de backup just in case, aquelas coisas que todo mundo que é da área de segurança da informação fala, isso é exatamente o textbook no que não deveria acontecer, a gente consegue, às vezes, pegar nesse mapeamento. Mas a lei, obviamente, não só não exige, como também não impede soluções como o DLP e vários outros mecanismos aí para entender e fazer esse tipo de mapeamento. Então acho que é importante enfatizar isso, porque quando a gente conversa com as áreas técnicas, sempre tem muito essa dúvida. Será que as ferramentas que eu estou implementando estão de acordo com a lei? E qualquer advogado que conheça a lei de proteção de dados e essas tendências para o futuro vai te dizer, olha, o que realmente importa é demonstrar conformidade, é tentar alcançar os objetivos da lei. Existe uma fórmula pronta dizendo este software é perfeito, esta ferramenta realmente corrige isso, o que existem são alguns padrões mínimos, né, e isso vai sendo uma evolução gradual, conforme aí as tendências que a gente vê. O Brasil, às vezes, consegue estar um pouco na vanguarda, às vezes está um pouco atrasado em alguns desses temas, né. A gente, às vezes, copia a legislação de fora, mas não necessariamente tem a noção do que está acontecendo exatamente em relação a outros países. Isso não na área de segurança da informação, estou me referindo à área jurídica. Às vezes demora um pouco para entender essas teses, ter interpretação correta aqui ou fazer uma interpretação que seja coerente com a realidade local e por aí vai. Eu vou dar aqui um exemplo de uma tendência aí global que a gente tem visto bastante aqui, acho que vale enfatizar. Já tem alguns anos que, por exemplo, nos Estados Unidos, existe um órgão, né, esse órgão bem antigo, chamado FTC, é o Federal Trade Commission. Esse órgão, ele basicamente avalia se as práticas comerciais das empresas em relação aos consumidores finais são justas, são lícitas, não são abusivas nem enganosas, vamos colocar assim, né. Eles usam a expressão unfair e deceptive, né. E uma coisa que é interessante de constatar é que já tem alguns anos que eles consideram que não utilizar, por exemplo, criptografia para armazenar dados pessoais de consumidores no estado atual da tecnologia é visto como uma prática absolutamente unfair. E aí você não tem uma discussão qual criptografia vai utilizar, se ela é de X-bits, Y-bits, né, quem conhece criptografia sabe que o relevante nem necessariamente é isso, né, você tem N outros cenários, famoso mantra, né, don't roll your own crypto, né, quer dizer, não cria sua própria criptografia, tem motivos para isso. Mas o ponto é que juridicamente, o que hoje você vê como um padrão praticamente global é uma coisa que em segurança da informação já é óbvia há muitos anos, né, ou seja, se você lida com informações pessoais, essas informações têm esses detalhes de nome completo, endereço, dados, por exemplo, de pagamento, número de cartão e por aí vai, é óbvio, né, ou pelo menos deveria ser que medidas adicionais de segurança têm que ser adotadas. E aqui eu acho que vale a pena destacar um pouco, né, o separar, às vezes, o glamour que existe entre o pessoal imaginar que trabalhar nesse tema, né, e proteção de dados, segurança da informação versus a realidade prática, né. Às vezes, como vocês sabem até melhor do que eu, cada um aqui já deve ter vivenciado, né, experiências parecidas, às vezes, o problema da segurança da informação tá muito mais no usuário, né, na pessoa final, do que nos sistemas, né, no que às vezes a gente implementa. O famoso problema está entre o teclado e a tela, né, o usuário na cadeira, né. E o que que às vezes acontece? A gente já se deparou com cenários aí desse dia a dia profissional em que pequenas medidas simples, né, básicas, poderiam ter evitado uma questão jurídica maior. Então, acho que hoje, todo mundo sabe isso, né, um dos primeiros elos aí de incidentes de segurança, vazamento de informações, é justamente sistemas que não tenham lá controles de permissão de acesso ou que armazenam informações de maneira que um colaborador ou principalmente alguém que tá prestes a sair de uma empresa consegue ter acesso e copiar, às vezes, uma base de dados, coisa desse tipo. Outro dia a gente se deparou com um cenário, por exemplo, em que uma empresa teve aí um prejuízo bem razoável, porque um ex-colaborador prestes a sair, basicamente copiou a base de dados inteira e essa base tinha cartão de crédito, todas essas informações, tudo completo, em plain text, aquela coisa que é quase que, vamos dizer assim, uma cartilha do que não fazer, né. E óbvio que assim que houve esse vazamento, assim que houve esse incidente, a empresa então adotou as medidas que já deveria ter adotado, né, quer dizer, desde controle de acesso até não ter os dados completos, guardar só o hash ou os últimos quatro dígitos do cartão e coisas desse tipo. Então é interessante porque, de certo modo, a lei de proteção de dados e outras normas globais trazem cada vez mais com uma tendência jurídico-regulatória aquilo que em segurança de informação já era boa prática, já era bom senso, já era algo que quem adotava de maneira coerente já sabia. Acho que um grande exemplo, né, além dessa questão dos controles de acesso, é o que a lei chama de princípio da minimização, aquela ideia de não utilizar mais dados do que o que você realmente precisa, né. E isso é algo que em segurança da informação todo mundo já conhece, né. São cenários em que, teoricamente, quanto mais dados você tem, maior o risco de, eventualmente, em caso de incidente, isso representar um prejuízo maior para que manter informações que não necessariamente estão sendo utilizadas. E a legislação vem e coloca isso como um princípio, como uma exigência legal, não só no Brasil, no mundo inteiro a gente vê essa tendência, e é um ponto interessante porque o legislador, às vezes, demora para entender quais são boas práticas que deveriam, de fato, ser obrigatórias, deveriam ser mandatórias e, às vezes, tem essa preocupação de entender, mas será que não é melhor manter uma boa prática? O que que, de fato, precisa ficar legislado ou não? E aí, muita gente se pergunta, bom, mas, legal, eu sei, então, que eu tenho que fazer esse mapa, entender essas tendências, saber o trabalho dentro de casa de quais informações eu tenho, onde que eu armazeno, se eu armazeno no Brasil ou fora do Brasil, já que a lei traz, por exemplo, exigências adicionais em relação à transferência internacional de dados, com quem eu compartilho e por aí vai. Então, eu sei que eu preciso fazer esse mapa, mas como é que eu começo a fazer isso? Quer dizer, eu sei que ferramentas eu tenho que adotar, mas como é que eu tenho o buy-in executivo? Como é que eu consigo trabalhar tudo isso? E aqui, acho que vale uma dica aí de ouro para todos vocês, isso é uma outra tendência aí global. Todas as empresas que tiveram sucesso na implementação de leis de proteção de dados, casado com esses temas de segurança, de informação, só conseguiram fazer isso tendo, realmente, uma conscientização completa, desde o board, da diretoria, até o funcionário que está na ponta. E isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? Eu gosto de dar um exemplo pessoal que aconteceu comigo faz alguns meses, que fui fazer um exame médico num grande laboratório, bem conhecido, e no momento ali, foi pré-COVID isso, né? E no momento do atendimento ali, o site do meu convênio estava fora do ar. E aí a atendente, né? Ali a recepcionista, ela, em vez de perguntar meus dados discretamente, porque ela falou que precisava ligar para o plano para confirmar o meu atendimento, ela basicamente, numa recepção ali com mais ou menos umas outras 12 pessoas, outros 12 pacientes, né? Falando em alto e bom som no telefone. Ah, é o Marcelo Leonardo, CID tal, diagnóstico tal, etc, etc. Felizmente eu só estava com uma luxação ali no pé, não era nada mais constrangedor, vamos dizer assim, mas acho que isso enfatiza a importância de mostrar o valor desses treinamentos, o valor de entender que a empresa inteira precisa estar on board em relação a essa proteção de dados. Que nesse contexto aí, desse cenário que aconteceu comigo, estavam sendo ali compartilhados. Felizmente ninguém estava se importando, cada um preocupado com a sua vida, né? Mas estava sendo ali gritado em alto e bom som para quem quisesse ouvir, meu nome completo, meu diagnóstico médico, que exames eu precisava fazer e por aí vai. E são coisas que às vezes você fala, bom, como é que eu, né? Como é que eu me antecipo a isso? Como é que eu adoto medidas de segurança que vão antecipar isso? Aqui não tem medida de segurança que resolva, né? É o treinamento, é a explicação para o funcionário, a pessoa que está na ponta e por aí vai. Então acho que conseguir mostrar para uma empresa esse papel, de novo, eu volto a insistir que é algo que tem que ser realmente completo, tem que ser partir do CEO, partir do board, partir aí da diretoria e agregar aí as demais áreas. Para quem é prestador de serviço externo, por exemplo, né? Quer dizer, empresas que não têm o seu próprio IT, que dependem aí dos prestadores de serviços como alguns de vocês, acho que essa conscientização é ainda mais importante, porque não tem alguém continuamente ali no dia a dia explicando essas nuances, esses detalhes e às vezes só resolve com algumas pessoas falar das multas, falar das penalidades, falar de tudo que acontece. Muita gente se pergunta, né? Mas e aí, se eu não adotar essas medidas, né? Se custa muito caro fazer as coisas do jeito correto, o que vai acontecer? E aí, não só a lei brasileira, como a lei europeia, como leis americanas, enfim, no mundo inteiro, cada vez mais vão por três caminhos diferentes. O primeiro é que você acaba não economizando nada, porque a autoridade de proteção de dados, ou seja, os órgãos reguladores desse tema, eles têm o poder de obrigar as empresas em caso de falhas, em caso de violação da lei, em casos de incidente, a implementar as medidas técnicas, organizacionais, administrativas, que a empresa não implementou. Então, é uma economia burra, vamos dizer assim, que você pode economizar agora e depois vai ser forçado a gastar num outro contexto, né? Acho que esse é o primeiro grande ponto. O segundo ponto é que, além das penalidades, das multas que as autoridades podem impor, e as multas podem chegar a valores bem elevados, né? Normalmente a multa, o teto dela é de dois, no caso brasileiro, é de dois por cento do faturamento da empresa, podendo chegar aí a cinquenta milhões de reais, que é o teto da legislação, no caso de um faturamento obviamente também alto, de dois e meio bilhões, mas acima disso, a LGPD traz a questão da reputacional como uma penalidade. A NPD, por exemplo, e não só a NPD, mas outros países isso acontece, tem o poder de obrigar as empresas que divulguem para a imprensa violações à legislação. E isso não se refere só a cenários de incidente de segurança, de vazamento de dados, que eu já vou comentar já já. Isso se refere também a qualquer tipo de violação à lei. Como a nossa lei diz que a autoridade de proteção de dados vai ter a prerrogativa, tem o poder de regular, por exemplo, quais são as tecnologias, quais são as medidas de segurança mínimas que as empresas devem adotar, não necessariamente no nível de dizer use tal firewall, use tal DLP, use tais sistemas, não isso, mas no sentido de dizer quais exatamente são esses pontos, isso é outra tendência global, as autoridades de proteção de dados cada vez mais tendo esse poder que vai muito além de uma interpretação legislativa, uma interpretação da lei propriamente dita, mas sim uma ideia de imposição de medidas, de adoção de ferramentas, isso fica muito claro. Então, como você tem esse aspecto reputacional de a empresa eventualmente ter que divulgar na imprensa que violou a legislação, como você tem a imposição de medidas para corrigir o problema, que aí vai implicar em desenvolvimento de software, adoção de plataformas, ferramentas, hardware, o que quer que seja. E aí o terceiro elemento, que é justamente em qual contexto, em quais circunstâncias os titulares de dados vão poder pleitear indenizações, porque uma coisa que às vezes as pessoas se esquecem é essa, né? Essa multa que eu acabei de comentar, de 2% do faturamento da empresa, ela é uma multa administrativa, ela não tem nada a ver com o eventual direito da pessoa prejudicada de buscar uma indenização, de buscar algum tipo aí de reparação do prejuízo que ela sofreu na justiça, seja no juizado especial de pequenas causas, como a gente chama, seja na justiça comum. Então, quando você vê para todos esses elementos, por isso que eu brinquei agora no começo da minha apresentação, que esse é o momento, né? Dos CISOs e do pessoal de segurança de informação, de falar, olha, ou vocês investem agora, ou vocês buscam esses recursos, ou realmente a gente vai estar numa situação ultra delicada. Até porque, e esse é um outro ponto que às vezes passa da percepção de muita gente, claro que cada empresa tem a sua realidade, claro que o que eventualmente um grande banco, um grande hospital precisa fazer em termos de segurança da informação, não é equivalente ao que uma empresa menor, uma loja de roupa, um bar da esquina vai, obviamente, adotar. São coisas diferentes. Mas quando a gente pensa em empresas que têm mais ou menos o mesmo porte, o mesmo tamanho, obviamente que a barra que uma sobe, em termos de medidas de segurança, de precauções que elas adotam, obviamente faz com que o resto do mercado precise prestar atenção e subir a barra junto. Porque senão fica muito fácil para o órgão regulador dizer o seguinte, escuta, um cara que tem o mesmo porte que você, um empresário que tem o mesmo tamanho, vamos dizer assim, econômico, ele conseguiu implementar tudo isso. Qual a sua justificativa para não adotar essas medidas, fazer tudo isso? E acho que esse é um outro ponto que vale a pena essa conscientização. Dito isso, eu estaria sendo aqui omisso se eu não soubesse, e conheço isso na prática, do desafio que é convencer as empresas a investir em segurança da informação num cenário de pandemia. A gente tem visto isso no dia a dia, tem aí até uma pressão para a lei de proteção de dados brasileira ser postergada mais um pouco, tem uma dúvida aí se ela vai realmente entrar em vigor agora em agosto, se ela vai ficar para maio por conta de uma medida provisória que foi apresentada pela presidência, mas que ainda precisa ser votada. Então, tem todos esses, vamos dizer assim, tem todas essas partes em movimento. E o desafio acaba sendo esse, quer dizer, ainda que as empresas ganhem um pouco mais de prazo, a realidade prática é que o investimento tem que ser pensado em conjunto com os desafios jurídicos. Agora há pouco, quando eu comentei que as empresas que se deram bem, que tiveram sucesso na implementação dessas normas, foram justamente as empresas que trabalharam com todos os seus times internos em conjunto, a gente vê isso na prática em cenários assim. Às vezes, a lei de proteção de dados ou outras normas, elas trazem certos desafios que são complexos juridicamente, mas uma vez que você defina a tese, a implementação prática é relativamente simples. Vou dar um exemplo concreto. A gente tem aí vários desafios sobre quando as empresas podem ou não podem usar certos dados com base numa base legal, como a gente chama, chamada legítimo interesse. Quando você tem que fazer uma ponderação, se o direito da empresa prepondera sobre o direito do titular, se você tem que documentar isso num relatório, tem uma série, vamos dizer assim, de nuances, mas uma vez que você defina qual é a tese, a implementação disso é razoavelmente simples. Você preenche um formular, deixe isso documentado e a vida segue. Em compensação, existem trechos nas leis de proteção de dados, não só brasileira como no exterior, que trazem certas coisas de pouco debate jurídico, é bem clara qual que é a situação, mas de implementação prática absolutamente desafiadora. E é disso que eu queria falar agora nesses minutinhos que me restam. Muita gente se pergunta, mas e aí, por onde eu começo? Eu sei que vai ser um desafio, qual que é a tendência global, onde que está o desafio principal? Se eu tivesse que falar, tá bom, eu já tenho essa visão holística de segurança da informação, eu já tenho controles de acesso, eu já tenho todo esse tipo de cenário, eu já tenho todas essas situações, o que que realmente uma lei como essa vai me trazer de desafiador? E de longe, gente, o desafio principal é o atendimento aos direitos dos titulares de dados, das pessoas físicas, de nós, que vamos aí pleitear para as empresas uma série de informações. São direitos novos, que antes não existiam ou se existiam, não com essa clareza específica que a LGPD traz, e que são coisas do tipo, eu quero saber da empresa X se ela trata meus dados e quais dados são esses. Então, o primeiro ponto é, bom, eu preciso ter um inventário, eu preciso ter um diagnóstico sabendo que dados são esses. antes, porém, de eu poder responder a essa pessoa que está fazendo essa requisição, eu preciso saber, essa pessoa é quem ela diz ser? Como é que eu valido a identidade dessa pessoa? Em outras palavras, será que eu consigo dizer quem que é, perdão, será que eu consigo dizer quem que é essa pessoa? Será que eu tenho noção, eu tenho a possibilidade de constatar quem é essa pessoa? Eu tenho ferramentas para autenticar a identidade dele ou dela? Porque se eu não tiver, eu tenho um primeiro desafio, que é como é que eu vou revelar informações pessoais para quem eu não tenho certeza se é quem diz ser? Eu posso, ironicamente, revelar dados pessoais para alguém e, na prática, esse alguém ser um farsante, alguém querendo se passar por aquela pessoa, desde caminhos de engenharia social até simplesmente por uso de credencial roubada, furtada, por invasão e por aí vai. Então, esse é um dos primeiros e principais desafios, porque isso vai implicar no quê? Gerenciar todas essas informações, entender que se quem está pleiteando essas informações é realmente quem diz ser e, na sequência, saber como que eu respondo essas informações. Um desafio similar que tem a ver com os direitos dos titulares é, em algumas circunstâncias, a lei exige, além de você informar e fornecer uma cópia dos dados para esse titular, que é uma coisa que antes as normas brasileiras não previam, ou seja, eu quero saber se a empresa X trata meus dados e eu quero uma cópia deles, integral, todos os dados. Será que isso está só estruturado? E os dados não estruturados estão esparramados por onde? Como é que eu organizo esse sistema? Então, esses são desafios que, se não forem pensados em conjunto, vocês vão ter, às vezes, um parecer jurídico de uma área interna de uma empresa ou de um advogado externo dizendo, faça A, faça B, faça C. Só que aí, quem é que vai fazer? Se o TI não está na mesa, se o SI não está na mesa, como é que você implementa isso na prática? E, por fim, acho que o desafio maior de todos hoje, que ninguém tem uma resposta pronta para isso, é justamente entender em que contexto, em que circunstâncias, de fato, você vai ser obrigado ou não a eliminar dados pessoais. E isso é um desafio global, esse não é um desafio exclusivamente brasileiro, não. Porque, como vocês sabem melhor do que eu, falar em eliminação de dados, quando você pensa nos múltiplos modelos de backup, na múltipla ideia de você, pelo contrário, evitar problemas de perder banco de dados, ter redundância de armazenamento e por aí vai, é justamente nesse contexto em que a lei traz esse desafio. Um dos direitos do titular é, em algumas circunstâncias, que felizmente não são quaisquer, são bem limitadas, bem específicas, eles têm o direito de pedir a eliminação, o apagamento dessas informações. Em outras circunstâncias, eles podem pedir que o dado seja anonimizado, por aí vai. Então, conseguir sentar na mesa junto com as áreas internas e entender como isso vai ser feito, é um desafio que não é exclusivamente brasileiro, é uma tendência global. Então, para encerrar, acho que a boa notícia acaba sendo essa, quer dizer, são tantos esses desafios e vindo de múltiplas áreas, que quem já tem um programa interno, seja de resposta a incidente de segurança, no caso de vazamento, seja quem já tem programas de governança, né, de dados, todas as esteiras, todos os work streams de trabalho, vocês vão ver que isso já é muito do que a LGPD exige. Nada nas normas globais, sejam brasileiras, estrangeiras, de proteção de dados, veio para impedir as empresas de fazer alguma coisa. O que essas normas exigem, na prática, é que as empresas trabalhem internamente as suas áreas em conjunto e demonstrem a conformidade. E, às vezes, isso vai ser por meio de relatórios, por meio de alteração de contratos, às vezes tem todo um trabalho jurídico. E boa parte da conformidade está justamente na implementação de soluções técnicas, soluções de segurança, e é esse conjunto da obra, vamos dizer assim, que vai ser analisado. Por isso, então, que é tão importante, eu diria que vale a pena apostar nisso, e quem ainda não conseguiu o orçamento, né, eu sei que é difícil nesse momento de pandemia, acho que vale alertar, falar, né, para o CISO, falar com o CEO, falar com o board, eventualmente a respeito desses desafios que as normas estão trazendo, não só no Brasil, no mundo inteiro, e finalmente aí pleitear um pouquinho mais de orçamento, um pouquinho mais de recurso. Era isso, muito obrigado, fico aí à disposição. Até mais tarde. Nossa, fantástico, Marcel, fantástico. Impressionante como realmente você conseguiu dar uma amarrada em toda essa informação que nós tivemos ao longo do dia, né, e ressaltar isso, de que no humano é que a gente encontra o mais forte e o mais fraco de todo esse ecossistema. Essa questão da educação pela segurança, né, esse exemplo que você trouxe aí do laboratório, que é mais comum do que a gente imagina, e muitas vezes passa despercebido, e realmente, né, mais que ser constrangedor, às vezes pode ser realmente disruptor na vida de uma pessoa, tá certo? E a educação nossa, como consumidora, a respeito do que significa toda essa lei. Porque a gente se preocupa muito em relação às empresas, o que elas vão fazer, ferramentas, tecnologias, processos, mas e nós? Será que a gente vai ser capaz de realmente se impor em relação a esse empoderamento que a lei trouxe para nós, consumidores? Essa é uma questão bastante boa, né? É, e acho que aqui, Cida, a gente tem muito espaço para mostrar a importância dessa educação digital, dessa educação em proteção de dados, porque é algo que o brasileiro não teve, aí é um problema mais específico nosso, a gente acabou importando uma lei europeia e padrões europeus de proteção de dados, mas a gente nunca teve essa cultura. E acho que muitas empresas e pessoas vão estranhar no começo, tanto a quantidade de avisos, a quantidade de informação que precisa ser repassada, precisa ser muito transparente para o consumidor, para o titular de dados, tudo isso, mas ao mesmo tempo muita gente não está preparada. A primeira reação com leis de proteção de dados é assim, nossa, mas isso parece ser um monte de coisa chata, parece ser uma burocracia, parece ser uma frescura. Quando você passa a entender a premissa que, olha, não é nada disso, é justamente para ter certeza que as empresas estão trabalhando com ética, com noção do que realmente pode fazer e não pode fazer, é que aí a coisa começa a rodar. Mas eu tenho esperança aí que esse trabalho conjunto vai trazer, vamos dizer assim, essa educação aí para todos nós, e acho que vai ser até um papel, não só das famílias, das escolas, mas da sociedade como um todo, mostrar essa consciência em proteção de dados. E uma pandemia como essa não vem ao acaso, né? Vem trazer à tona todas essas necessidades de mudança de comportamento que nós, como seres humanos e convivência, precisamos ter, não é verdade? Marcel, a gente queria te agradecer, estamos tentando aqui também obedecer uma questão de tempo, um agradecimento profundo pela tua colaboração, pela tua contribuição, que encerra esse nosso primeiro dia com chave de ouro, como eu já tinha comentado antes. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Obrigado, gente, foi um prazer.